Olá pessoal, bem-vindos ao programa William and the Magic Box. E hoje no nosso show nós vamos ter o Márcio. O Márcio é de Ceará, no Brasil, mas ele mora em Brighton, na Inglaterra. Então, vamos lá ver o que o Márcio tinha a dizer. Espero que vocês aproveitem a entrevista. Olá Márcio, tudo bem? Oi, tudo bem. E aí, como está sendo o seu dia hoje? Olha, meu dia foi um dia maravilhoso, graças a Deus. Tive uma noite aí de drinks, mas também, graças a Deus. Foi muito bom. Então me fala de onde que você é, Márcio. Eu sou do Ceará, né? Sou lá do Ceará, Fortaleza. Aham. É a cidade que você nasceu e cresceu? Sim, eu nasci e me criei lá. No caso, eu nasci e me criei no sítio, né? Mas ficava, no caso, lá no Ceará. Então me fala qual que foi a melhor parte pra você de crescer em Fortaleza. Me fala o que você gosta mais do seu estado. Olha, meu estado é muito bom. Um estado que tem muita... É um estado maravilhoso, né? Porque é onde eu nasci e me criei lá. Onde eu pude me desenvolver, né? Tem sim. Profissionalmente. E estudei, né? Terminei meu ensino médio lá também. Não fiz faculdade, não fiz cursos, porque eu tive que ir embora pra outro país. Mas foi uma cidade que me marcou muito e muitas pessoas realmente... Porque quando a gente é muito do interior, do sítio, e as pessoas gostam um pouco de julgar porque não tem oportunidades, porque não tem como crescer. Mas, cara, eu digo uma coisa. Se você quer crescer na vida, eu acho que o crescimento tá dentro de você, entendeu? Você tem que usar tudo ao seu favor. Porque na tecnologia que a gente vive hoje, temos oportunidade de a gente avançar aonde a gente esteja, aonde quer que você esteja, né? E eu, graças a Deus, eu consegui muito... Eu consegui muitas oportunidades lá no meu lugar. Consegui avançar um pouco, consegui ultrapassar obstáculos, consegui ter oportunidades lá também. Então, tipo assim, foi tudo o meu lugar, foi aonde eu morei, nasci e me criei, minha raiz, que me deu todas essas possibilidades que eu pudesse avançar cada vez mais. É, acredito com você. Eu acho que hoje em dia nós temos o mundo na nossa mão hoje em dia, com a tecnologia, com os aplicativos, com a informação. Eu acho que hoje em dia é tudo sobre informação. Você se informar, você correr atrás, que as coisas vão acontecendo. Então, hoje você está morando aonde hoje? Hoje eu estou morando na Inglaterra. Qual a cidade? Eu moro na cidade de Brighton. Então, me fala qual por que a ideia de você sair do Brasil, do Ceará, e mudar para a Inglaterra, Brighton. Olha, foi assim, eu sempre tive vontade de conhecer esse país, né? Eu sempre tive vontade de conhecer esse país, vim turistar aqui, até mesmo em busca de oportunidades. Porque eu, uma vez, eu estava num grupo de brasileiros em Londres, né? E estava lá, visualizando os grupos, e sempre pesquisava muito sobre esse país, sobre trabalho, sobre salário, sobre alguma coisa do tipo, né? Aí eu encontrei uma pessoa chamada Paula, que foi essa mulher que me deu a oportunidade. Primeiramente, agradeço a Deus, e segundo a ela, a gente começou a conversar por mensagem, né? Legal. E ela já morava aqui há uns dois anos, já. E eu comecei a conversar com ela pelas redes sociais, pelo Facebook, mensagem vai, mensagem vem. Então, tipo assim, eu realmente falei para ela, olha, eu tenho muita vontade de ir para a Inglaterra, de poder trabalhar como você. Aí ela falou, olha, a vida aqui não é fácil, é muita correria, mas eu acredito que você pode, você consegue, entendeu? Aí a gente conversou muito tempo, né? E aí eu sempre falo para ela que tinha muita vontade de vir para cá, que eu queria trabalhar, que eu queria mudar a minha vida, tipo, buscar mais oportunidades, embarcar em novos desafios da vida, né? Porque aqui é muitos desafios todos os dias. Então, eu... Aí teve um dia, tipo, no ano passado, em 2023, né? Aí a prima dela também ia vir para a Inglaterra, aí ela me ligou e falou, olha, Márcio, a minha prima está indo para a Inglaterra, está vindo para cá, para a Inglaterra, se você quiser vir com ela, eu te dou uma oportunidade, eu te dou uma ajuda, você vem com ela junto, você pode ficar na minha casa aqui até você se estabilizar, tipo, um mês, uma semana, não sei, e eu vou conseguir trabalho para você também. Então, foi isso que me motivou e me deu mais, assim, esperança, tipo assim, porque eu já era um cara que morava no sítio lá, né? Não tinha oportunidades, assim, tipo assim, não tinha oportunidade de vir para um país diferente, eu não tinha amizade, não tinha família, eu não tinha nada, somente a Paula. Então, foi assim, cara, eu estou indo para um país diferente, a língua diferente, não sei falar inglês, não sei como é que eu vou conseguir eu ir para um país sozinho, sem ter ninguém, sem ter uma ajuda, porque, tipo assim, quando você vai para qualquer lugar, estado ou país, você tem que ter uma pessoa para te dar uma oportunidade, não é assim? A gente não consegue nada sozinho, a gente tem que ter algum alicerce ali, alguma coisa envolvendo que você possa, tipo, dali você possa crescer, né? Então, eu vim com a amiga dela e estou aqui até hoje, trabalhando, e é isso. Que bacana. Ela ficou em Londres e eu vim para a Praia, então. É engraçado que a minha história é exatamente igual a sua, diferente um pouco, porque eu estou aqui já tem mais de 20 anos, que eu moro aqui na Europa, estou morando em Londres agora, mas são aqueles anjos que aparecem na nossa vida que vão fazendo as coisas acontecerem. Comigo foi um pouco diferente, mas foi uma segunda mãe também que apareceu na minha vida, Amália, do Mato Grosso de Cuiabá, de onde eu sou, e foi aí que as coisas aconteceram. Eu morei em Portugal antes de mudar para cá, para Angaterra. Mas, então, me fala o que você faz da vida, então, hoje em dia. Olha, aqui eu trabalho com limpeza. No caso a gente chama... É cleaner, né? Eu trabalho num hotel e depois o meu segundo trabalho, eu tenho dois trabalhos, no hotel e numa clínica. Eu faço limpeza. Que bacana. E quanto tempo você já está aqui em Londres, já? Eu já faz um ano... Poupa, na Inglaterra. Aqui na Inglaterra? É. Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Sim. E você está gostando, quer ficar, ou ainda está se adaptando ainda? Olha, a Inglaterra é um país que eu digo assim, a gente... É tipo assim, a Inglaterra é para os fortes, não é para os fracos, né? Já dizia esse ditado. Então, tipo assim, é um país que me deu muitas oportunidades, assim, está me dando oportunidades e eu realmente gostaria de continuar a ficar aqui, né? Trabalhar, melhorar o meu inglês, aprender mais oportunidades, aprender novos desafios. E eu tenho certeza que com os novos desafios e com esse meu... Com esse meu, tipo assim, com esse meu... Com essa garra, com essa força, com essa coragem que eu tenho, né? Porque um cara com 23 anos, morando aqui sozinho, sem família nenhuma, só apenas com amigos, com a garra que eu tenho, eu acho que... Eu tenho certeza que eu vou chegar muito longe, sabe? E eu gostaria de ficar aqui nesse país, gostaria de continuar morando aqui. Não que eu vá esquecer o Brasil, claro, que eu vou ter que voltar lá para conhecer... Tipo assim, para visitar a minha família, mas depois eu voltar para cá de novo, sabe? Que bacana. Ok, então, durante a entrevista eu vou explorar um pouquinho mais sobre a sua vida e também seus pontos de vista, tá bom? Tá certo. Tá preparado para ir numa jornada nas aventuras da sua vida? Sim, com certeza. Nasci e pronto. Vamos lá, então. Bem-vindos ao programa William and the Magic Box. Então, eu tenho aqui minha caixa mágica. Perguntas, ok? O que eu vou fazer agora? Eu só vou tocar uma música só para a gente relaxar um pouquinho antes da primeira pergunta, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Olha só, durante a entrevista se tiver alguma pergunta que você não queira responder, não quer conversar sobre, eu posso sempre trocar. Vamos pegar outro, tá bom? Pode dar tudo certo. Não tem problema. Vamos lá, então. Me fala quais são as três coisas que você tem mais gratidão na sua vida. As três coisas? É, assim, o que você sente mais gratidão. Olha, eu sou grato pela vida, tipo, primeiramente, agradeço a minha mãe, segundo a minha avó, e terceiro, por Deus, por Deus me dá muita saúde e muita coragem. Que bacana. Estou grato por isso. Olha só, quais são as pessoas, é sua avó e sua mãe, são as pessoas que são mais próximas de você na sua família ou não? Sim, a minha mãe e a minha avó. Tá bom, vamos lá, então. Tenho certeza que agora elas vão estar assistindo a sua entrevista agora, e você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para elas, qual seria? Elas estão assistindo. Olha, a mensagem que eu gostaria de mandar para a minha avó é que Deus dê muitos anos de vida a ela, que Deus possa conceder muitos anos de vida, que Deus tenha muitos anos de vida com muita saúde, que ela possa viver muitos anos, e que eu possa voltar para o Brasil, chegar lá, ver ela viva, porque ela já está velhinha, ela tem mais de 89 anos, mas ela é uma pessoa maravilhosa, esperta, e eu gostaria muito de poder voltar lá no meu lugar e poder ver ela com um sorrisão do jeito que ela é e poder dar um abraço muito forte nela, porque minha avó foi tudo na minha vida. Que bacana. E sua mãe, qual seria a mensagem? A minha mãe, ela é uma pessoa muito maravilhosa também, foi a mulher que me deu a vida, né? Então eu tenho que tirar o chapéu e agradecer muito, porque foi uma mulher que me criou sozinha, completamente, porque o meu pai morreu, acho que eu tinha três anos de idade, não cheguei a conhecer meu pai, mas que ela foi uma mulher muito batalhadora, né? A gente foi para São Paulo, voltou, e uma mulher guerreira, eu só tenho um desejar muita gratidão pela minha mãe e que ela consiga realizar todos os sonhos dela e também quero muito chegar lá, poder dar um abraço, poder matar a saudade também. Ela é uma pessoa maravilhosa, estar no meu coração também. Bacana, bacana. Nossa pergunta, vamos lá. Ok, Márcio, next. Nossa pergunta para você é, qual foi o melhor conselho que você já recebeu de alguém? Ah, o melhor conselho? Profissionalmente, tipo... Assim, um conselho que você vai sempre ter com você para a sua vida, pode ser profissionalmente, pode ser pessoal, algum conselho que sempre marcou você? Olha, um conselho que minha avó sempre me falou para mim é que acredite nas pessoas, mas não acredite 100%. Tenha um passo na frente e outro atrás. Porque quando a gente chega nesse país, as pessoas... Ah, não, não só nesse país, mas em qualquer lugar que você esteja. as pessoas são um pouco más, sabe? Então, assim, a gente não tem que confiar 100% nas pessoas. A gente confia desconfiando. Entendi. E quando você pensa sobre você, quando você se analisa, qual que é a melhor forma, do que você gosta mais de ser você? O que você gosta mais de ser o Márcio? Olha, eu sou um cara muito alegre, sabe? Eu acho que a felicidade, eu acho que esse meu humor de alegre, de sempre estar sorrindo, por mais que a vida às vezes, tente querer deixar a gente um pouco triste, aprimido, né? Aprimido, quer dizer, mas eu sempre levo isso como um bom humor, sempre com um sorriso, porque a vida já é um pouco difícil. Se você levar tudo a sério, se você, tipo, se levar a vida a sério demais, os problemas a sério, eu acho que isso vai dar uma... vai chegar uma hora que não vai suportar, né? Mas eu levo a vida com um bom humor, sabe? E você sempre foi assim? Eu sou um colega e feliz. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Bacana. Tá bom. Próxima pergunta, vamos lá. Ok, próxima pergunta é, me fala três coisas interessantes sobre você. Eu sou um cara muito determinado, sou um cara determinado, muito esforçado também e um cara muito confiante. e uma coisa negativa sobre você, uma coisa que você trabalha diariamente naquilo pra que você possa melhorar ou ficar melhor sobre aquilo. Tem alguma coisa? Olha, eu sou um cara muito focado, como eu te falei, mas às vezes eu sou um pouco inseguro. Às vezes, tipo, a minha intuição fala, ah, isso vai dar certo, mas tem um pé atrás que eu fico meio que inseguro, sabe? Sim. Às vezes, eu sou um pouco insegura, essa minha insegura, às vezes, tipo, até a ansiedade, ai, será que isso vai dar certo? Será que vai rolar? Tipo assim, é tipo assim, um pouco inseguro. Eu acho que isso é normal. Por mais que a coisa tenha certo, tipo assim, isso vai dar certo e eu sou um pouco, às vezes, um pouco insegura, sabe? Eu entendo do seu lado, eu acho que as coisas, quando somos bem determinados em fazer alguma coisa, mas tem sempre uma insegurança, assim, que vem junto, não é? Sempre dá um frio na barriga, uma emoção. Eu acredito que esse frio na barriga é uma coisa positiva, porque significa que você está indo para o lugar certo. Eu acho que quando você for fazer alguma coisa na sua vida, tomar uma decisão, se você não sentir aquele frio na barriga, aquelas borboletas, significa que não é uma coisa boa, mas quando você sente aquele friozinho na barriga, porque eu acho que está indo para a direção certa. É isso que eu digo também. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Posta a pergunta, vamos lá. Antes da próxima pergunta, me fala uma coisa, eu estava vendo um pouco dos seus vídeos no Instagram, eu estava dando uma olhada ali nos seus vídeos e vi que você fala sempre sobre motivação, assim, ajudando as pessoas a serem positivas. Me fala qual que é a ideia que você tem quando você posta seus vídeos no Instagram. Tem alguma mensagem que você sempre para queira passar? Sim. Porque, tipo assim, eu sou o cara que quero motivar outras pessoas, porque se eu cheguei nesse país e eu falo, olha, pessoal, eu estou aqui, eu mostro isso, mostro aquilo, era uma coisa que eu sempre sonhei, e hoje eu estou vivendo meus sonhos, estou vivendo um sonho hoje. Então, se eu cheguei aqui, se eu tiro uma foto num lugar bacana, num lugar que eu só via pela internet e hoje eu estou aqui pessoalmente ao vivo, né? Então, assim, por que que eu cheguei aqui e por que que a outra pessoa não pode chegar aqui também? Se eu cheguei, se fulano chegou, você também pode, você que está me assistindo também pode. Então, sempre eu trago uma mensagem de motivação que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, que a gente sempre tem que ser persistente, lutador, batalhador, organizar a sua vida, planejar ela, porque eu sei que se você planejar tudo certinho, tudo direitinho, você vai conseguir, porque foi assim que eu consegui, foi assim que eu fiz na minha vida, entendeu? Tipo, nada foi fora do, 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 do raciocínio, entendeu? Tipo assim, eu sempre planejei minha vida para que eu pudesse viver esse sonho, para que eu pudesse chegar até aqui. Foi, não foi fácil? Tipo assim, foi difícil um pouco? Foi, mas nunca foi impossível. Não é impossível. Com certeza. Tudo que é difícil vem até com gosto, que você conquista. Com certeza. E de conquista. Eu acho que as coisas quando vem fácil também vão fácil também. Tá bom? É verdade. Nossa pergunta é, quando você era criança, qual foi o maior desafio que você já teve quando você estava crescendo? Sim. O desafio que eu passei quando eu era criança é quando eu ia para a escola, porque como eu falei para você, eu morava no sítio, sou do Ceará, mas eu morava no sítio, né? Então, eu ia para a escola de pau de arara, aqueles carros de pau de arara que tem um banco de madeira com os pré-ex subindo para cima. E eu era, olha, imagina aí, eu com sete anos de idade, acho que sete, oito anos, mais ou menos aí nessa faixa, já começava a ir para a escola e quando chovia muito que as estradas ficavam um pouco alagadas, tipo, às vezes o carro quebrava, às vezes não dava para passar porque tinha muita lama, muita coisa na estrada, a lona era toda rasgada, ficava pingando água, a gente tinha que pegar o nosso material escolar, caderno, livro, tudo, e colocar tudo lá na... A gente é uma bulé, né? Tipo, lá onde fica o motorista, porque se a gente levasse com a gente ia molhar tudo e estragar tudo. Então, tipo assim, isso é um desafio que eu passei na minha vida muito grande. E também, fora, que eu sou um menino, tipo assim, era um menino muito focado nos meus estudos e, tipo, muitos colegas, tipo assim, pessoas com mais idade do que eu, apelidava eu, criava bullying comigo, todo dia eu chegava em casa chorando, falando pra minha mãe, tipo assim, minha mãe resolvia isso, mas era algo que tudo isso que eu tô falando, tipo assim, que já passou por mim, entendeu? Eu já, eu, tipo, criei crise de ansiedade, entendeu? Um pouco na minha infância por causa disso. Mas isso só foi pra me tornar um pouco mais forte agora, sabe? Com certeza. Eu olhar pra trás e falar, cara, eu já passei por tudo isso, mas hoje, olha onde eu tô, e olha onde aquela pessoa que me, que, aquela pessoa que fazia bullying comigo, que fazia de tudo, tipo assim, mexia comigo, que eu era um menino muito pequeno, tipo assim, eu era criança, né? Tinha gente que tinha 15, 16, 18 anos, né? E isso era uma, tipo assim, não era legal, sabe? Não era legal. Mas Deus me abençoou, me fez forte e é isso. um desafio que eu passei, mas graças a Deus, eu tô firme forte aqui. Passou. E quanto tempo durava a jornada quando você pegava esse transporte e ia chegar na escola? Era quanto tempo que chegava? Uma hora, uma hora e meia, uma hora e vinte, por aí. Pra ir e pra voltar? Pra ir e pra voltar. Nossa, era uma aventura, hein? Uma aventura, nossa senhora. E fora que o, você sabe, o pau de arara desconfortável, o banco de madeira, a gente chegava lá só, como se diz. E eram bastante crianças que iam todas juntas, mais ou menos? Sim, eram crianças, adolescentes, de todas as idades. Entendi. Nossa pergunta, vamos lá. Olha só, Márcio, quando você pensa no Brasil, a sua família, claro, tirando a sua família, o que você sente mais falta do seu estado, do lugar onde você cresceu? E outra parte da pergunta é, o que você gosta mais de viver em Brighton? Qual que é a ideia que você se sente mais, assim, feliz de estar em Brighton? Então, porque eu morava em Londres, eu morei em Londres, passei seis meses morando em Londres. Aí eu tive que me mudar pra cá, porque em Londres não tava dando muito certo pra mim. Sim, sim. Que é muito busy lá, né, uma cidade muito grande, aquela loucura toda. E eu tive um amigo meu aqui, né, que ele é português, e ele quis me ajudar, ele tentou me ajudar, arranjou trabalho pra mim de limpeza, e aí eu vim pra cá, entendeu? E foi que eu me acostumei aqui, aqui é um lugar bacana, um lugar legal, e foi aqui quando eu me adaptei, sabe? Foi aqui onde eu consegui me estabilizar, realmente, me estabilizar. Foi aqui onde eu consegui meus trabalhos, foi aqui onde eu comecei a viver aqui. E eu comecei a gostar da cidade, sabe? De vez em quando eu vou a Londres, não esqueci de Londres, mas de vez em quando eu tô indo lá. mas de que eu diga assim, ah, eu vou morar lá em Londres, rapaz, eu nunca digo que não, mas aqui a minha vida tá, tipo, meio que estabilizada. Eu me adaptei aqui, eu consegui meus trabalhos aqui, eu tô, minha vida realmente é aqui em Brighton, sabe? Sim, sim. E Brighton é uma cidade bonita, tem o mar aí pertinho, né? Sim, aqui é uma cidade muito turista também, vem muitas pessoas pra cá, uma cidade que sempre tá movimentada, sempre tá tendo muitas novidades, é um lugar bem legal. E o que que você sente mais falta do Brasil ou do Ceará quando você pensa assim no nosso país? Eu acho que a comida, né? Eu acho que o sabor da comida, por mais que você possa de um brasileiro, por mais que você possa comprar comida parecida com o Brasil, mas eu tenho a falar que a comida daqui, ela não tem o mesmo sabor da nossa comida Brasil. É verdade. Por mais que seja igual ou parecida, seja lá o que for, mas igual jamais. Não, não, não. Você gosta de cozinhar? Cara, cozinhar, olha, você presta atenção, eu morava com a minha família, eu morava com a minha avó, quem fazia comida era tudo minha tia, minha tia lavava roupa, fazia comida, eu era tipo, como se diz, não fazia nada, né? Aí, depois que eu vim morar aqui, eu tive que aprender a fazer comida, tive que aprender a colocar roupa pra lavar, tipo assim, independente, entendeu? É verdade. E comida, assim, é você fazer o básico, aquele arroz, feijão, aquele macarrão, aquela carne, né? Aquele básico lá que dá pra salvar, tipo, você não passa fome. É, igual eu também, a gente vai aprendendo no tempo. A gente se vira com o básico. É verdade. A próxima pergunta pra você é, quem que é o seu maior, desculpa, quem que é o seu maior herói? Meu maior herói? É. Acho que é Deus. Eu acho, não, é Deus. É. É o meu herói. É ele que sempre me dá força, me dá saúde, me dá perseverança todos os dias pra eu me acordar e lutar e buscar pelos meus sonhos. Eu acho que é ele que me dá as oportunidades que eu tô tendo hoje e abrindo muitas oportunidades que estão por vir. é sempre Deus. Tá bom. Três perguntas, tá bom? Vamos lá. Nossa pergunta pra você é, me fala alguma coisa que tem muitas pessoas que não sabem sobre você. Me fala algum, não um segredo, alguma coisa sobre você que você acha interessante que não muitas pessoas não sabem. Eu não sei se é cesto, não sei como é que se chama cesto, de ficar puxando cabelo, tipo assim, às vezes quando eu tô parado sem fazer nada, dá aquela paranoia, eu falei, ah, eu vou ficar lá, tipo assim. Mas não é, é algo assim que... É tipo um toque, né? Aí as pessoas olham pra mim, uma vez uma menina chegou no meu quarto, olhou pra mim e falou, ah, mas você puxa seu cabelo? Você arranca? Falei, o que você tá fazendo? Tipo assim, é algo que ninguém sabe, tipo assim, somente eu, mas porque quando ela chegou e me viu, eu vi, eu tava lá fazendo, puxando cabelo, né? Aí ela falou, ah, mas você faz isso? O que que é isso? É tipo uma mania que a gente nem percebe. Uma mania, exatamente, uma mania. Falei, você não vai prejudicar a sua cabeça, não vai doer não? Sei lá, paranoia. Olha só, me fala uma coisa, Marcia, você acredita em destino? Em destino? Sim. Fala por quê, como? Eu acho assim, que a vida, ela é cheia de destino, né? Talvez, eu era um menino que, eu acho que o destino me levou até aqui. Eu acho que uma força maior me fez me levar até outro país chamado Inglaterra, né? Porque assim, eu era pra estar no São Paulo, era pra estar em São Paulo, né? Porque eu era assim, a nossa do lado do Ceará, terminar o ensino médio, ir pra São Paulo, estudar, fazer uma faculdade, eu trabalhar, enfim, não sei o que você queira fazer. Mas eu sou um cara que foi diferente, eu trilhei o destino diferente de todos. Que outros me olham assim e falam, mas, pai, você foi pra outro país? Tipo assim, eles pensavam que eu ia pra São Paulo, porque todo mundo vai, tipo assim, todo mundo é, eu falei, é, mas eu não sou todo mundo, né? Eu acho que o destino mudou a minha rota. É. Tipo assim, deu a curva diferente, né? Eu peguei o avião e vim pra outro país. Então, tipo assim, eu acredito em destino. Que meu destino era pra ser em São Paulo e acabou vindo pra cá. Também acho, também, eu acho que a vida vai apresentando essas nossas destinas, que a gente não tá à espera, né? E acontece, a gente vai ficando feliz naquele lugar e vai acontecendo. Com certeza, as coisas vão acontecendo com o tempo, sabe? Assim, você planeja uma coisa, por isso que eu falo pra você, você planeja uma coisa, mas assim, às vezes você planeja algo, mas Deus tem algo melhor pra você na sua vida. E Deus vai mudar seu destino, porque é Ele que sabe fazer a nossa, a trilha da nossa vida, né? Verdade. Duas perguntas, vamos lá. Olha só, antes da próxima pergunta, eu falo uma coisa, assim, tem alguma, desde quando você chegou aqui, me fala algum acontecimento, alguma coisa aconteceu com você que você ficou surpreso, ou com Londres, ou com o país, a cultura, alguma coisa que você falou, nossa, nunca pensei que isso existia aqui, tem alguma coisa que te surpreendeu? Ou as pessoas, alguma coisa, um hábito de alguém que, pra você, você falou, nossa, isso eu não sabia que existia aqui. Olha, tipo, uma coisa que me surpreendeu, é, é que eu tive que lidar com muitos desafios, e o desafio principal é o desafio da língua, né? Sim. E, querendo ou não, aqui é um país que tem lei, né? Claro. Mas sempre vai existir pessoas rude, pessoas mal educadas, pessoas sem senso, né? Claro, claro. E quando você não se comunica tão bem o inglês, como deve ser, as pessoas te olham com um olhar diferente, sabe? Com um olhar, tipo, pra baixo. Falei, nossa, esse cara não, entendeu? Às vezes quer zoar você, às vezes quer... É tipo, uma coisa que me deixou assim um pouco destabilizado uma vez, foi lá no meu trabalho, sabe? Sim. Eu tava aprendendo, eu falei pra eles que eu tava aprendendo inglês, e eles não tiveram paciência de me explicar ou de botar no tradutor e, tipo, gerou algo, tipo assim, gerou um conflito comigo, sabe? Que a pessoa tava falando algo e eu não tava conseguindo compreender e, tipo, meio que... Na mente dela, tipo assim, ai, ela falou um palavrão, eu não vou falar aqui, mas ela falou um palavrão que eu entendi o palavrão que ela falou, sabe? Mas, porque, tipo assim, como eu não sei me comunicar tão bem, eu não respondi. Claro. Mas eu guardei pra mim mesmo, eu falei, mas a pessoa, ela, tipo assim, uma pessoa que me deixou um pouco, eu falo, nossa, não precisava ser tão rude assim. É. Tipo assim, é, tipo assim, a questão da língua, é o que eu falo. Tipo assim, eu tô estudando, eu tô aprendendo, mas, é um pouco sobre isso, tipo, um pouco da questão da língua mesmo. isso me deixa um pouco, tem situações que me deixam um pouco meio assim, pensando, pensativo. Eu sei. Eu acho que essas situações, é, Márcio, acontece, é normal você no começo, ainda tá um ano e pouco aqui ainda, eu acho que um tempo, né, um tempo, você vai, você vai aprendendo, vai acontecendo. mas eu acho que, eu acho que olhando por esses, esses, essas situações, assim, desagradáveis, eu acho que você tem que pegar como um incentivo pra que você pode, peraí, deixa eu aprender mais, deixa eu me, deixa eu me, deixa eu ver o que eu tô errando aqui, o que eu não tô, entendeu? O que é que isso significa, o que é que tá se passando, né? Claro, eu acho que essas situações que acontecem com a gente, a gente tem sempre que dar uma olhada, peraí, deixa eu ver como que eu vou, que mensagem que a vida tá tentando me passar com essa situação? E às vezes a situação pode ser que pra você se esforçar um pouco mais, ou estudar um pouquinho mais, entendeu? Pra que, pra que isso não aconteça. Mas é normal, acho que quando você chega num país que você não tenha, é, um conhecimento, e não só isso, às vezes as pessoas que, que você passou por isso, às vezes não é nem, nem moram aqui, ou nem são daqui também, entendeu? Pode ser que, né? Então isso acontece, acho que são tudo parte da jornada. Uma coisa também é, tipo, tem pessoas racistas aqui, sabe? Por mais que aqui seja um país, tipo assim, a Inglaterra é um país que tem lei, é um país que as pessoas respeitam a cor, respeitam gênero, respeitam tudo, mas mesmo assim, ainda tem pessoas preconceituosas, pessoas xenofóbicas, pessoas, você pode ouvir de tudo, entendeu? Porque tem realmente, não é todos os britânicos, não vou generalizar, mas uma grande parte de pessoas aqui, não gostam de imigrante, entendeu? Não gostam de imigrante. olha a gente com um olhar diferente, entendeu? Sim. Tipo assim, olha a gente com um olhar diferente, tipo assim, não, não, tipo assim, não, ai, você era pra estar no seu país, ai, o que você tá fazendo aqui? Tem pessoas que me fazem perguntas que me deixam, tipo assim, ai, eu sei que é normal, você pode fazer uma pergunta, por que você tá aqui? Isso não é uma pergunta normal, mas às vezes tem pessoas que fazem tipo de perguntas assim, tipo assim, querendo assim, ai, por que você tá aqui? Por que você escolheu a Inglaterra? Por que você tá aqui? É verdade. Era pra estar em outro país, era pra estar no seu país, por que você tá aqui? Tá fazendo o que aqui? Tipo assim, olha com essa, com esse preconceito, sabe? Com essa xenofobia, xenofobia. Acho que tem. É, qualquer lugar que a gente vai, sempre vai ter, é os prós e os contras, eu acho que é como a gente vai lidar com isso, acho que, voltando ao meu ponto anterior, a gente tem que sempre pegar isso como um incentivo pra que a gente possa mostrar que estamos aqui, porque a gente gosta de estar aqui, ou pelas oportunidades e tudo mais, e essas vozes que vêm, são só pra nos fortalecer, vamos dizer assim. Exatamente, é o que eu penso assim, sabe? Tipo, eu, no meu trabalho, só tenho eu de brasileiro, o resto é tudo de outros países, Polônia, é... Bom, pra você aprender inglês. Exato, gente, de todos os lugares, só eu de brasileiro lá, 23 anos, novo, no meio do povo online, eu falei, ah, mas fazer o que, né? Tô aqui, representando a galera do Brasil, né? E também, isso é muito bom pra você, isso me dá muito orgulho, sabe? De eu ter chegado aqui, eu de eu ter me envolvido no meio deles, sabe? De qualquer forma, de qualquer maneira. Com certeza, cara. Olha, a próxima pergunta pra você é, qual foi a coisa mais gratificante que alguém da sua família já fez pra você? Você nunca vai esquecer. A coisa mais gratificante? Olha, foi a minha avó, porque eu sempre falo da minha avó, né? Mas a coisa mais gratificante que eu fiquei assim, feliz, tipo assim, foi do nada, dela, né? Porque a minha avó, tipo, tinha um carro, né? Antes de eu vir embora pra cá, isso quase, quase perto, não era muito distante de eu vir pra cá, não. Ela vendeu o carro dela, que ela queria comprar outro, ela ajudou o neto dela e também me ajudou, tipo assim, eu nunca esperava que minha avó ia chegar, tipo assim, ai, mas pega esse dinheiro pra você, ou então, tipo assim, eu quero te dar uma ajuda, tipo assim, eu não imaginava ela fazer isso, sabe? Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, minha avó é muito maravilhosa, sabe? Eu fiquei, tipo assim, você chegar com um presente de um bom valor em dinheiro, tipo assim, você fica como? Você falou, ai, mas eu mereço isso? Tipo assim, isso é uma coisa muito gratificante, eu fiquei muito grato por isso, sabe? Como que é o nome dela, da sua avó? A minha avó, Júlia. Dona Júlia, um abraço aqui do William, tá bom? Um abraço aqui de Londres. O teu pergunto tá pronto? Vamos lá? Sim. Vamos lá, então. Olha só, antes da última pergunta, Márcio, me fala uma coisa, pessoas assim, os brasileiros que estão assistindo essa entrevista agora, que estão no Brasil, que gostariam de talvez se aventurar pela Inglaterra, ou pelos Estados Unidos, ou pela Europa, o que é lugar do mundo, assim, qual seria o seu primeiro e maior conselho que você daria para essas pessoas? O que eu desejo para eles é que eles planejem a vida deles, como eu planejei a minha? E, por favor, não se aventurem como eu fiz. Se puder aprender um pouquinho do inglês, isso vai ajudar muito. Isso vai ajudar muito na vida de vocês, porque quando vocês chegarem aqui, vocês vão, pelo menos, compreender um pouco. E tentar desenrolar um pouco também, porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar nada, 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 nem o Ariel Fran, eu falei, uai, mas o que é isso? Cheguei aqui sem nada. Hoje eu já falo um pouquinho ali, desenrolo ali, mas não está bom ainda não, porque eu estou estudando e eu quero aprender mais ainda, mas vai dar certo, uma hora eu chego lá, uma hora eu chego. Uma hora eu dar certo. Mas o que eu falo para eles é assim, é que Deus abençoe eles, que eles planejem a vida deles, né? E nunca deixe ninguém dizer assim, ai, você não pode fazer isso, porque isso é impossível, aquele país, isso não é para você, porque tem muitas pessoas que realmente chegam com essas ideias. E que eu digo para vocês, façam as coisas calados. Tem aquele ditado, calado vence. Eu sempre fiz na minha vida, eu sempre fico calado. Quando eu planejei a minha vinda para a Inglaterra, eu não falei para ninguém, nem para minha avó, nem para minha própria avó eu falei. Eu fiquei calado, porque eu queria que as coisas acontecessem com o meu tempo, e que, tipo, energias negativas, porque eu acredito nisso. Não viesse atrapalhar a minha viagem, entendeu? Porque muitas pessoas que você fala, ai, você vai para um país, muitas pessoas vão começar a ter ideias, vão começar a botar energia. Então, é o que eu falo para eles. Se está planejando vir para outro país, ou para qualquer cidade que você for, planeja ela certinho, compra as passagens certinho, faz tudo certinho, entendeu? Pede informação, uma pessoa que já está aqui, foi assim que eu fiz. Entre em contato com alguém que já está aqui, ou então com alguém que possa te auxiliar sobre isso, e fica calado. E só bota o Deus na frente, e vem-se embora. Vem vivenciar esses sonhos. O que eu digo é isso. Última pergunta é, você acredita que as suas prioridades mudaram desde que você era mais nobre, mais adolescente? Minhas prioridades? É. Você acha que elas mudaram? Olha, sim. As coisas mudaram, sim, sim. Como assim as suas prioridades? Quando você pensa, tem alguma coisa que você pensava diferente, que você mudou agora, que você pensa de uma forma diferente? Quais são? Porque, tipo assim, as minhas prioridades, tipo assim, porque quando eu terminei o ensino médio, nesse tempo que eu terminei o ensino médio, eu realmente não tinha muita ideia de vir pra cá, sabe? Entendi. Mas, como eu mudei de ideia, e comecei, como eu falo, né? Comecei a entrar em contato com outras pessoas, saber mais sobre aqui. Então, isso foi com que eu fosse mudando um pouco as minhas prioridades, fosse com que eu mudando um pouco a minha ideia, o meu raciocínio, sabe? de vir pra cá. E antes eu tinha interesse em fazer faculdade no Brasil, de professor, hoje pra São Paulo. E nesse intercalar de tempo, foi onde eu falei, não, eu acho que tem algo melhor pra mim, sabe? Eu acho que tem algo que... Diferente. Diferente. Então, eu acho que isso mudou completamente, sabe? Bacana. Ok. Não é o final ainda, vamos fazer agora um jogo de pergunta e resposta. Eu vou falar uma palavra pra você, você fala uma palavra que vem na sua cabeça, tá bom? Amor. Vamos lá. Dinheiro. Dinheiro. Esforço. Família. Amor. Medo. Ah, insegurança. Vida. Ah, vida. Ai, 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 Jesus, deu um branco na minha cabeça. Deixa eu voltar então, a gente volta depois. Uma palavra pro amor. Palavra pro amor. Carinho. Religião. Católico. Sexo. 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 Gostoso. Tá bom. Política. Política. Ah. I don't know. Política. Tá bom. Amizade. Amizade. Fidelidade. Ok. Desejo. Realizar o desejo viajar por todo mundo. Tá bom. Uma palavra pro arrependimento. De nunca ter tentado. Antes. Uma palavra pro desejo. Não. Seja forte. Ok. Sucesso. Sucesso. Determinação. Sonho. Sonho de realizar. Todos os objetivos da minha vida. Uma palavra pra felicidade. Ah. Ter saúde. Tá bom. Uma palavra pra... O Ceará. Ceará. Lugar maravilhoso. Brasil. Uma palavra. Minha casa. Uma palavra pra Brighton. Mudou a minha vida. Quer voltar pra vida? Tem alguma... Alguma pessoa de novamente na vida ou não? Uma palavra pra vida. Pra vida? Ah. Trilaca minhas. Tá bom. Vamos fazer desconto agora que eu vou... Vou encontrar sua avó pra um café e vou perguntar pra ela bem assim. Defina o Márcio numa palavra positiva e uma palavra negativa. O que que ela fala ali na sua opinião? Uma palavra positiva? Sobre você. Eu sou muito guerreiro. Uma palavra negativa? Uma palavra negativa que eu sou um pouco inseguro. Tá bom. Vamos lá agora. Vamos fazer agora Márcio e a Caixa Mágica. E você pode fazer uma pergunta pra mim, tá bom? Tá bom. Vamos lá então. Você pode fazer uma pergunta agora. Mas antes de você fazer uma pergunta, me fala qual que é a sua palavra em inglês que você mais gosta, que você gosta de falar ou de ouvir, que dá um... Como que fala? Que soa bem uma palavra em inglês. Amazing. 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 Ok, então Márcio. Pode fazer uma pergunta agora. Qual foi o seu maior desafio quando você chegou aqui? Nossa, ótima pergunta. Olha só, eu... O grande desafio pra mim, eu vou falar quando eu cheguei em Portugal, porque eu morei em Portugal alguns anos e quando eu cheguei na Inglaterra, eu fiquei... Depois de quatro, cinco anos eu voltei pra Inglaterra. Eu vou falar dos dois. Então, quando eu cheguei em Portugal, o maior desafio pra mim foi se adaptar a tudo. Porque, assim, quando eu cheguei em Portugal, é engraçado que a gente tem... Hoje em dia, eu não sei, mas, assim, mais de vinte anos atrás, quando eu cheguei em Portugal, a única coisa que eu sabia sobre o Portugal era sobre a história de Portugal, né? Assim, das colônias, aquela coisa toda. Mas eu nunca tinha ouvido um português falando na minha vida. Então, assim, eu cheguei no Porto e o sotaque do Porto é muito mais difícil do que o de Lisboa. A Lisboa, o sotaque lá é mais aberto, as pessoas conseguem entender bem. Mas no Porto, eu nunca conseguia acreditar que as pessoas estavam falando português, porque eu não entendia nada. É muito... O sotaque lá é bem fechado. Então, assim, o maior desafio quando eu cheguei em Portugal, assim, que eu de cara foi a língua. É até engraçado falar isso, né? Na nossa própria língua. Eu fico... Foi o maior desafio, porque eu não conseguia me comunicar. Quer dizer, eu conseguia me comunicar, mas eu não conseguia entender o que eles falavam pra mim. Então, assim, e a sorte minha é que lá, eles entendem bastante o nosso português, porque eles têm várias novelas na televisão, nossa música lá é muito popular, então eles entendem bem. Então, essa foi a forma mais pra mim que eu... Eles viam que eu não entendia, eles explicavam mais. Então, eu acho que quando eu cheguei lá, o que você passou aqui, passa sobre o inglês, eu passei em Portugal com o português, entendeu? Então, quando eu cheguei em Londres, eu já estudei inglês no Brasil, então eu tinha uma noção do inglês. Então, pra mim, isso não foi um desafio, porque pra mim eu já tinha um conhecimento. E também, eu acho que o maior desafio quando eu cheguei em Londres foi o fato de ser muito grande, como você falou, uma cidade que tudo acontece muito rápido. E pra mim, pra se adaptar àquilo, demorou um tempo. Eu fiquei meio perdido no começo. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ficar aqui, não. Tá muito... É muito busy, é muito... É tudo muito acontecendo ao mesmo tempo. Então, é isso. Eu acho que os dois desafios que eu mais encontrei, o primeiro foi a língua em Portugal, e o segundo foi, quando eu cheguei em Londres, foi pela cidade ser muito grande e demorou um tempo pra eu poder me adaptar nessa coisa rápida que é a cidade. Mas foi isso. É, essa é a minha resposta pra você. Imagina, até porque, tipo assim, tem pessoas que falam português, tipo, a mesma língua, the same language, but... Às vezes acaba não... Às vezes a gente não compreende, porque às vezes é um sotaque diferente. Às vezes o que a gente fala em Portugal é outro sentido. É, com certeza. Tem muitas palavras... Às vezes a gente vem com linguagem de lá do Brasil, português do Brasil, quando a gente chega lá, a pessoa fala, mas, tipo assim, isso não é o que você tá falando, é outro sentido. Mas tem muitas palavras no português que tem um sentido diferente no Brasil, mas muito mesmo. Mas hoje em dia, com a tecnologia, com a televisão, com tudo mais, a internet, as pessoas estão mais habituadas. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu nunca tinha ouvido uma pessoa falar português, assim, na minha vida, e pra mim foi um choque cultural muito grande. Mas é aquela coisa, tudo vai acontecendo, a gente vai aprendendo e a vida vai seguindo. Exatamente. Gostou da entrevista, Mari? Márcio? Ó, a entrevista foi maravilhosa. Muito obrigado, você fez ótimas perguntas, desculpa alguma coisa. Eu agradeço, eu acho assim, eu acho que é... Eu fico tão feliz de saber ver seu desempenho, seu desafio. Você é um rapaz tão jovem, que veio de uma cidade tão pequena, e tá aí, tá do outro lado do mundo, correndo atrás de seus objetivos. Eu acho que dá até um gás pra gente, eu fico até feliz de ouvir isso, de seu incentivo. Muito obrigada. Vai correndo atrás, não para, porque é tudo aquilo. Tudo que vai acontecer com você vai ser paro da jornada, e você vai se adaptando, vai aprendendo, vai crescendo, vai mudando, vai se desenvolvendo. E você vai olhar pra trás, você vai ficar com... Vai sentir grato por tudo aquilo que você já passou. Positivo e negativo, tudo conta na vida. E, olha, boa sorte na sua carreira, e a gente vai ficando em contato, tá bom? Mas antes de você ir, você pode falar uma palavra... Desculpa, uma frase positiva, alguma coisa que você iria falar antes de terminar? Sim. Então, o que eu gostaria de falar aqui pra todos é que... Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e que nunca desiste dos seus sonhos. Se você quer realizar seus sonhos, se você quer muito, nunca desiste, e nunca deixe que as pessoas possam entrar na sua vida e mudar seus sonhos. Porque tem pessoas que podem chegar e fazer isso, entendeu? Mudar as suas ideias. Então, o que eu digo pra vocês, se você tem um sonho de mudar de país, de lugar, de qualquer lugar que você esteja, onde você esteja planejando, só planeja, foca, muita força de vontade, muita fé, muita gratidão, que Deus vai te ajudar e você vai conseguir chegar onde você quiser. Realização. Bacana. Um abraço, então. Fica bem, ficamos em contato, tá bom? Um abraço. Com certeza, um abraço pra você também. Foi um prazer falar contigo, tá bom? Fica bem, tchau, tchau. Deus abençoe sua vida também. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, você gostou do show? Não esqueça de dar um like, compartilhar, e também não esqueça de se inscrever no canal. E se você gostaria de ser parte do show também, primeiro, se inscreva no nosso canal, e depois disso, vá no nosso site www.williamandhemagicbox.com e manda-nos a request saying why do you like to be part of the show. E eu vou te ver lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.